Ah, minha querida chape, se você soubesse quanto sentimento cabe nesse coração. Se sentisse a vibração que segue contigo a cada defesa, a sensação de vitória a cada gol marcado. Ah, se você pudesse ver o que sente esse coração a cada partida. Entenderia que eu, um apaixonado torcedor, sinto toda vez que acompanho você. É outro novembro que chega, um mês de emoção, carinho e gratidão. Ah, meu querido verdão, que foi construído por muitas mãos, um legado de empresários unidos e que ainda hoje são reconhecidos nessa história de superação. De golo em golo, de título em título. Campeão catarinense, ascendendo para o brasileiro, subindo em série, atingiu a elite do futebol. Depois, a Copa do Brasil e também a Sul-Americana, embalando a torcida que ainda canta a todo momento e a uma só voz. Carinho, ao pensar na torcida que nas ruas festejava a partida, que encerrava e que na final da Sul-Americana nos colocou. A defesa de Danilo, comemorada pelos jornalistas, foi narrado e pela Comissão Técnica desejada. Emoção, ao lembrar dos guerreiros, dos 71 passageiros que subiram no avião da Namia, estampando no rosto a alegria da Copa Sul-Americana poder conquistar. Guerreiros e heróis que continuam presentes e a quem vamos ser gratos sempre pelas alegrias que nos proporcionaram. Na memória e no coração da torcida que permanecerá unida em oração, fé e emoção. Eis que a história continua, honrando os eternos guerreiros que do céu certamente estão olhando e torcendo por nós. Agora, é preciso pensar no presente e o time impulsionar. Os heróis guardemos na memória, pois marcaram a nossa história fazendo-o chapecoense eternizar. Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção E na América ouvi Mas quem cantava chorou Ao ver seu amigo partir Mas quem ficou No pensamento voou Com seu canto que o outro lembrou E quem voou E quem voou O pensamento ficou Com a lembrança que o outro Vamos, vamos, já vê Vamos, vamos, já vê Vamos, vamos, já vê Amigo é coisa pra se guardar Amigo é coisa pra se guardar Amigo é coisa pra se guardar Amigo é coisa pra se guardar